Droga! Droga, inferno, espeto quente! Eles dois lá dentro, namorando eu aqui. Sozinha, jogada fora, no meio da mata. Mas aquela lagartixa de olhinho azul vai ver uma coisa. Ela vai ver de quem é o Zeca. Filha! Tá sendo um dia difícil pra você, hein? Ô, pai, a guerra já acabou? Você veio me buscar? Não. Eu vim trazer uma encomenda da sua mãe. E aproveitar pra matar a saudade também! Olha, peraí. Coisinhas de mulher. Segundo ela, né? Ah, que bom! Eu tava precisando mesmo. Agora eu preciso estar com todas as armas na mão, porque a guerra aqui também tá esquentando. Você não precisa de nada. Você é linda do jeito que é. Ah, você que pensa, tá? Toda mulher precisa. Parece a Mina falando. E minha mãe, como é que ela tá? Tá ótima. Deslumbrante, como sempre. Ih, eu nunca vi você falar dela assim, desse jeito, antes. Vem cá, pai. Por que vocês dois não ficam juntos logo de uma vez? Esse é o casal mais lindo do mundo e do submundo. Hum, sua boba. Ih, eu tô falando sério, pai. Você não sabe que o sonho de filho de pai separados é ver eles dois juntos de novo? Então, eu preciso de uma família, puxa. Olha, tem roupa, sapato. Ah, o cachorrinho do Juninho. Eu acho que agora ele vai demorar menos pra dormir. Ih, sua lanterna, Gui. E o meu diário? Ai, na pressa de ir embora eu esqueci o meu melhor amigo. A tia Lívia mesmo é um amor. Ah, né, Zeca? Você não vai mesmo com a cara do meu paizinho, né? Desculpe, Pandora, mas o Rodrigo já aprontou demais pra cima da minha mãe. Eu tô sempre de pé atrás com ele. Eu só engolo o Rodrigo porque... Porque ele é seu pai. Jura? Ah, que prova de amor linda, Zeca. Ah, Pandora, não. Não é nada disso. Ih, tá bom. Não precisa ficar nervoso. O meu pai vai acabar esquecendo a Lívia. E como é que você pode ter certeza disso? Intuição feminina. Você ainda tem muito o que aprender com nós, mulheres, José Carlos. Eu já ouvi isso hoje. Da Bia. Mulheres. São todas iguais. Ai, mas que ótimo! Adorei a notícia. Um filhote, Amélie. Pois é, madame. Eu tô até agora com a perna bamba de tanta emoção. E você sabe quem é o pai? Imagina, madame. É, é o Bartosinho, é claro. Como, claro. No meu caso... Bom, deixa pra lá. Congratulações à senhora doutora. Um belíssimo trabalho, vão preta. Não fiz nada, mina. Amélie é um poço de fertilidade. É daquelas que engravida com um beijo na boca. Ah, é? Ah, é? Que ótimo. Mas me conte tudo, Amélie. Dos enjôos, dos desejos. O que é que você está sentindo? Aquele sono insuportável, aquelas mudanças de humor repentinas. Você já engordou? Pelo visto, nada, né? Me conte, Amélie. Fala, fala, fala. Então, madame, eu... O enjôo dá logo que eu levanto do caixão. Mas dá um enjôo. Aí, depois me dá uma fome, mais uma fome. Ah, eu também tenho uma novidade pra vocês. Meus dias de solteira estão contados. Não diga! Mas que péssimo, hein? Eu resolvi que vou reconquistar o meu bofe, Rodrigo. Achei que o Andorinha precisava realmente de uma família e eu também. Eu vou reconquistar o Rodrigo. Ou eu não me chamo mina de Montmartre. Ai, cansei. Ponto final. Tchau, tchau.